Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer uma mudancinha aqui no nosso canal, tá? Porque eu andei pesquisando e percebi que as influências que bombam na internet, elas dão dica de beleza. Então, eu vou fazer isso aqui agora, tá pessoal? Vai dar certo, agora vai, viu? Então, vamos lá pessoal. O que você faz para ficar mais bonito, mais bonita? Você se enfeita, entendeu? Então, por exemplo, esse colar, que é unissex. Essa pulseira não é tão masculina, tá? Mas, dependendo do estilo, dá para usar. Você coloca o que? Um anel. Aí, no cabelo, você pode fazer o que? Colocar uma fivelinha, uma coisa vintage. Se você, no caso, quiser, assim, uma imagem um pouco mais de poder, você bota um chapéu. Tá vendo, pessoal? Por quê? Porque aí ninguém vai te questionar. Vamos supor que você tenha um rasgo, assim, que nem eu aqui, né? Se você tiver um chapéu desse e parecer, assim, poderosa, rica, esse rasgo vira estilo, muda tudo, entendeu? Você pode pôr um óculos, que é para fazer o quê? Para ficar enigmática, tá vendo? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessas minhas dicas de beleza e que você continue aqui nesse canal, que vai agora para esse lado um pouco mais estético, porque eu percebi que as pessoas gostam mais, o negócio de filosofia tem que pensar muito, né, pessoal? E dar um pouco de preguiça, né? Então, é isso. Tchau, pessoal!